Seu garçom passou o favor de me trazer de pressa Olá, nesta quarta-feira, dia 20 de julho, o meio-dia em revista começa mais cedo por causa da transmissão ao vivo dos Jogos Mundiais Militares. Informação, entretenimento, cultura, bem-estar, saúde e muito mais às 11h30 da manhã. Então não perca nesta quarta-feira, dia 20 de julho, às 11h30 da manhã, aqui na TV Cultura. A apresentação de Tatiana Sobreira e Sávio Santos. Programa Vozes da Floresta. Estreia 20 de junho. Sua noite começa com mais informação do Jornal da Cultura. Novo cenário, nova programação visual, com a credibilidade de sempre do jornalismo da sua TV Cultura. De segunda a sexta, às 6h15 da tarde. 15 minutos de informação, serviço e entretenimento. A gente se importa com o que é importante pra você. Jornal da Cultura, de segunda a sexta, às 6h15. Vem pra Cultura V. No programa Roda Viva, desta quinta-feira, o nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador João Simões. Aqui no nosso Estado, a reunião dos três poderes para possibilitar ao Judiciário o pleno funcionamento. Roda Viva, Amazonas, nesta quinta-feira, às 10h da noite, com reprise domingo, também às 10h da noite. Você não pode perder. Seu garçom, faça o favor de me trazer de peça. Seu garçom, faça o favor de me trazer de peça. Como é que é essa caretice de academia amazonense de letras? Você vai me contar isso? É bom, é ruim. É igual a academia brasileira, com José Sarney, Paulo Coelho, baribonso de fogo voando. Conte aí, vai lá. Olha, as academias, elas têm uma história no Brasil, elas têm um papel, elas têm uma responsabilidade. Nem sempre, evidentemente, que as academias cumprem devidamente com esse papel. De qualquer modo, eu defendo a existência das academias, acho que elas são importantes, eu acho que elas representam um papel fundamental no sentido da preservação do idioma, no sentido de cumprir um papel no sentido de discutir a cultura do país, a cultura do Estado. Sem dúvida. Agora, como qualquer instituição humana tem as suas fragilidades, tem os seus erros, tem as suas fraquezas, está sujeita também aos interesses, às disputas, às vaidades humanas. E, como acontece com a Academia Brasileira de Letras, a nossa também tem os seus problemas. Mas devemos reconhecer que, nesses últimos tempos, a Academia Amazonense de Letras tem cumprido um papel muito importante de promoção do conhecimento, de aproximação com a sociedade, de realização de debates, de grandes eventos, que tem contribuído, evidentemente, para enriquecer o debate cultural na nossa cidade. A nossa academia aqui, diferentemente de outras academias no resto do país, ela tem procurado se aproximar da sociedade. Hoje, eu posso lhe afirmar que a Academia Amazonense de Letras é uma academia aberta. Vocês tomam um chá lá? Tem chá? Tem fardão? Não. Existe lá o seguinte, existem as reuniões periódicas da diretoria, as assembleias que os acadêmicos têm que comparecer dentro daquele formalismo. Mas são muito mais objetivos. Exatamente. Eu diria que a nossa academia não é uma academia carita. Ah, ótimo. Que bom. Vamos mudar um pouco de assunto? A gente sabe que você é sócio da Editora Livraria Valer, e esse papel, você tira a sua vestimenta de poeta e vira um empresário focado principalmente em alavancar os nossos autores e lidar com esse mercado editorial. Enquanto pouco, acho que o público tem essa curiosidade de saber como que é, num país que a gente tem discutido aqui no programa, então, sem a educação, ser um empresário do livro, um empresário da palavra. Como é que funciona isso? Renato, é um grande... O Orlando conhece bem essa realidade, porque já tem muita experiência nisso. É um grande desafio. Quem é editor, quem é livreiro neste país, é uma pessoa que precisa ter muita determinação, precisa ter muita ousadia, senão não consegue realizar o seu trabalho. Muito amor pela palavra. E tem que ter amor. Você falou bem, a atividade editorial não é uma atividade meramente comercial, é também uma atividade de paixão e de compromisso. Quem não tem paixão pelo livro, pela leitura, pelo conhecimento, não se sustenta nesse processo. Porque se você entra nesse negócio achando que você vai ganhar muito dinheiro, você vai dar com os burgos na água. Sem dúvida. O que te sustenta é a consciência de estar prestando um serviço à sociedade, de estar contribuindo com a construção do conhecimento no país. Isso é tão verdadeiro que os maiores livreiros do nosso país faliram. José Olímpio faliram, Elio Silveira teve problema, Caio Graco, da Brasiliense, também faliram. É um excelente editor. Quer dizer, porque o mercado não responde. Se as machadas ficam ali segurando, mais ou menos. Com muita dificuldade. O Brasil não é ainda um país de leitores. Não. O Brasil é um país que ainda trabalha para formar os seus leitores. Então, os livreiros têm muita dificuldade. Agora, se no Brasil, Orlando, já é difícil, nos grandes centros do país já é difícil, Imagina o Amazonas. Sem dúvida. A nossa tarefa aqui é a tarefa de publicar os livros, abrir espaço para as novas gerações de escritores, resgatar os antigos e, ao mesmo tempo, trabalhar para formar os leitores. Nós estamos há 16 anos, já avançamos muito, mas o mercado que nós temos hoje não sustenta a produção editorial. Não sustenta. Nós conseguimos manter esse processo a duras penas. Qual a tiragem do seu último livro? Normalmente, mil exemplares. Mil? Mil exemplares. Quero aqui, inclusive, fazer um reconhecimento. Nós sobrevivemos porque existem alguns gestores públicos que têm sensibilidade para isso. Sim. Senão, nós não sobreviveríamos. Gostaria de dizer que, sem a sensibilidade de uma pessoa como o professor Gedeão Timóteo Amorim da Seduc, não seria possível. O amazonino, Justiça Seja Feita, foi uma pessoa que ajudou muito essa questão editorial no Amazonas quando era governador. Ele contribuiu muito nesse aspecto. Sem dúvida. Então, na verdade, o Estado, o poder público, ele ajuda, de alguma maneira, a sustentar o processo. O que não é mais que obrigação, mas poucos fazem. Exatamente. Porque poucos têm sensibilidade. Sem dúvida. Então, essa sensibilidade, essa percepção da importância da leitura do livro, isso precisa ser... É partido de agradecimento, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É partido de agradecimento. Para registrar isso. É muito justo sua homenagem. Sem dúvida nenhuma. E, de qualquer forma, é muito claro. Quer dizer, ou você tem paixão, ou não é um negócio como abrir uma padaria. Não, não é. Tem que ter paixão. Exatamente. Porque, veja só, o que o empresário, de um modo de... O empresário, normalmente, ele abre um negócio para quê? Para ter prejuízo? Nunca. Claro que não. Ele abre um negócio para ter... Nunca. Para ganhar dinheiro. Sim. Muito bem. Quem se mete com um livro, seja abrindo uma livraria ou abrindo uma editora, a motivação dele é essa, mas não é só essa. Porque, se for só essa, ele não passa seis meses. Claro. Não sobrevive. Não sobrevive. É natural. Então, a paixão é o oxigênio que o mantém. E é muito interessante, viu, Ternão? Porque, assim, as edições no Sul, no São Paulo, no Rio, é de três mil exemplares. De três mil exemplares. Você está tirando mil aqui. É excelente. E nós estamos tirando... É uma vitória. Veja só, nós estamos tirando, eu quero dizer isso, nós estamos tirando mil exemplares, não é que o mercado absorva. Você sabe que quanto menor é a tiragem, maior é o custo. Então, nós tiramos mil exemplares para que nós possamos vender esse livro, disponibilizar para os leitores a um preço razoável. Agora, o que acontece? Nós simplesmente estoque. Nós fazemos mil livros, vendemos 80 livros no lançamento e fica lá 900 livros no estoque para vender ao longo do tempo. É complicado. Falando nisso, você, semana passada, lançou a sua mais recente obra, o chamado Viver. Quer falar um pouco sobre ela? Ah, sim. Como você abordou? Qual foi a sua visão nessa nova obra? Renato, eu sou apaixonado pelos livros, sabe? Eu gosto dos livros, eu gosto das palavras, eu sou apaixonado pelas palavras. As palavras são uma coisa... É a palavra de Salvador, velho. Eu fui já algumas vezes com ele lá na Livraria, brilha o olho dele mostrando as obras, brilha. É uma coisa que arrepia. Então, eu acredito nisso, então eu escrevo os meus textos, eu escrevo para mudar o mundo. Eu ainda sou um abestalhado que acredita na mudança do mundo. Você é fundamental, as pessoas como você são fundamentais. E eu estou convencido, quando eu era adolescente, eu achava que a gente ia mudar o mundo na bala, nas armas. Eu hoje acredito que eu vou mudar o mundo com as palavras, com a poesia e com a arte. Então, o meu livro Viver, o nome já diz tudo. É um livro sobre a vida, sobre a esperança. São crônicas que eu publico aí nos órgãos de comunicação. E um livro que eu escrevi, que eu organizei para os jovens, esperando que esse livro possa tocar o coração e a sensibilidade dos leitores. Tenório, olha, infelizmente o nosso tempo esgotou completamente. Os bastidores estão ali, porque é sinal que acabou, acabou, acabou. Preciso ser convidado mais uma vez pelo lado bem. Eu faço questão, acho que é nada também. Sem dúvida nenhuma. E esse sucesso, que Deus te conserve, esse poeta fantástico, esse cara de coração limpo, esse editor sensacional, preocupado com a cultura e a educação brasileira. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E você sabe que você, além de ser meu amigo, sou super admirador do seu trabalho. Obrigado. E o lado bem gostaria de encerrar essa edição absolutamente inusitada com uma leitura de um poema do grande mestre Tenório Ténez. Vou ler aqui um dos meus mais recentes poemas. Busca, navegante de mim mesmo, mar inconsútil de lembranças, do que fui, do que poderia ter sido, do que sou. Tudo o que perdi, os sonhos da infância, o pai que não chegou ao porto, as primeiras dores, a descoberta da vida, a descoberta da morte. Os seres lendários da mata, os encantados do rio, os amores que não se cumpriram, os poemas, os livros que sonhei, a esperança que não floresceu, os amigos que partiram. Tantas, tantas, tantas promessas perdidas. O que não fui e perdi, renasceu no que sou. Matéria do meu canto, flores do meu jardim. Orlando, eu sou essas perdas, essas flores caídas, esses sonhos inconclusos, esses amores partidos, esses poemas sem voz, esses livros sem história. Renato, eu sou esse mar e seus náufragos, eu sou esse céu sem estrelas, eu sou esse deserto florido. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.